Oi pessoal, tudo bom? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Maggie. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. E hoje eu tô aqui pra mais um Todo Dia. E no episódio de hoje eu venho trazer uma dica super rápida, prática e fácil. Se você é uma pessoa que gosta de reciclagem, de transformações, provavelmente você já conhece essa dica. Mas como eu sei que tem muita gente que ainda não conhece, então eu vim trazer esses lindos vasinhos, que serve tanto como um vasinho de plantas. Ou então você coloca uma velhinha e ela vira uma linda luminária. É uma dica extremamente fácil, rápida, prática. Você faz com latinha de atum e pregadores. Você pode fazer bem rústico, sem pintura, sem nada, ou dar uma customizada como eu fiz aqui. Então se você quer aprender, vem comigo! Vamos fazer juntas! Pra fazer o nosso vasinho versátil de pregadores, nós vamos precisar de... Pregadores de madeira, que podem ser novos ou usados. Uma latinha de atum. Alicate, desses com a pontinha chata. E como opcional, tinta pra customizar. Eu vou utilizar essa dourada. Vamos começar? O primeiro passo é amassar essas laterais da latinha com o alicate. Assim, além do pregador se encaixar mais fácil, você ainda evita de se machucar com essas bordinhas que podem ser cortantes. E em seguida, é só colocar os pregadores. Prontinho! Se você quiser um vasinho bem rústico, ele já está pronto. Mas, como eu quero dar uma decorada, eu vou retirar os pregadores e começar a pintura, como vocês podem ver na imagem. Eu deixei secar um pouquinho e agora é só recolocá-los. E esse foi o resultado final. Você pode utilizar como um vasinho, como uma luminária, como um porta-trecos ou como a sua imaginação permitir. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar um joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma atualização. Se esse é o primeiro vídeo que você vê aqui na TV Megzita, não deixe de conferir os outros vídeos do canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? E se você ainda não me segue, não deixe de me seguir também no Instagram, arroba Megzita e na fanpage Megzita.com. Então, por hoje é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! 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 Obrigado.